o dia abençoados tranquilos com vocês calor nós aqui debaixo dessa sombra deliciosa com aquele terené caprichado aqui e sem terenézinha uma aguinha gelada gente não tem como pescar na cabeça do rio não é que tá quente 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 mas que tá gostoso nós vamos inventar já dá três quilômetros para ir atrás das minhocosucas cara falou que tinha não sei o que né André Mandela chama nem minhoca comum se lasquei um pouco tempo de novo aqui ó uma caminhota comum agora e partir para o rio para pescar desde já nós peço para vocês aí ó quem não é inscrito se inscreve no nosso canal aí curte os vídeos para nós e Deus abençoe cada um de vocês o Espírito Santo vem nos guardar no dia de hoje nos abençoar e nos conceder a tua proteção valeu Deus abençoe cada um de vocês aí peço humildemente tá se inscreve curte e compartilha ajuda nós aí chamo uma cem mil inscritos né até o final do ano e Deus quer chegar lá vamos tomar um terené e vamos montar os peixes é nóis com a barriga bela respeito da sua vó Lenerme eu quero ver o capixaba aqui dentro da água gente olha lá já começou bem vem com o celular rapaz rapaz ah capixaba vai derrubar vai derrubar vai derrubar o celular ou cadê ele não deixa eu ver ele cair vai quero ver o capixaba aqui dentro da água eu quero não me enviar uma bolinha do chão não vai passar não joga que a bichaba tá com medo agora que eu quero ver agora que eu quero ver se eu vou te dar uma balança você vai cair você apoiar a vara cara que se apoiar a vara olha rapaz ai dá 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 dois metros de fundura olha eita Olha o serviço olha as muletas 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 rapaz olha as muletas vai rapaz vai conseguir não Peguei lá, não lembro, ai conseguindo Ei, capixaba, véi Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita lapa de traíra, cara Perdi Esse volta Olha o tamanho da criança A primeira aí do dia Aí Aí a primeira traína Bruta, bruta, bruta Soltar a bicha aqui Grandona Vamos pegar mais aí Peguei na gata, gente Olha Vai por dentro da boca Ela tá seguro, mordida Só na gatinha Cada coisa, rapaz Pegar mais, gente Leliar me estirou o dedo Na minhoca Pegou esse mandinho 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 banana Aí pra Estrear bem Nessa Bem, né, Leliar? Qual o peixe você pegou? Uma traíra Só um? E você pegou quantos? Um mandinho banana Então, não pode falar muita coisa não Isso aí, gente Vamos pescar aí Vamos lembrar de soltar Vamos pegar a traíra Aqui a vara Aqui, ó Vamos cá Outra já já Porque daqui a pouco Eu puxo o outro Vai soltar o Mandinho Beninho Sorte o bicho, Leliarme Deixa o bicho ir embora Aê, garota Oi Oi Olha lá Olha lá Olha lá, bicho Vou pegar ele Quer ver? Vou pegar, hein Vou pegar na mão, hein Garotão Quer ver, pegar Olha ele aqui, ó Tá ficando descansando Cadê ele? Aqui Tô tendo Tô tendo no rio Vai embora, garotão Vai Aqui você vai embora Mais fácil Vai Vai embora Isso Agora triou Pra frente, ó Soltou Pegou Pegou Eita Traíra Pequenininha Rapaz Bicha malada Ó Eita Pisciroca grande, menino Cê tá louco, rapaz Que traíra é essa? Olha Bolou tudo Minha linha Vou pegar ela de novo Peraí Volta aí, traíra Ai Essa era grande, hein Carlinho Capixaba Essa era grande Eita Mas pra que ser puxada É do baranã Traíra Perdeu Playboy Carlinho Tira Tira, Carlinho 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 Capixaba Quem sabe pegar traíra Aí, né, gente Ó Ó lá Ó lá Leva a boia Rapaz, aí, ó Traíra sem vergonha Rapaz Só põe ela na boca Aí, gente Ó Que bicho é bonito Lapa de uma traíra Coisa bonita Aí Aí, gente, ó Você procura Você acha Tempão bonito Graças a Deus Não dá aquele calorzão mais Ó a traíra, gente Só põe a isca na boca Ó Nem tá Nem tá fisgado Aí, mais uma Vamos pegar mais aí Deixa eu soltar a bicha aqui Vamos pegar mais Ô, homem que gosta De pegar mão de banana, gente Olha Outro mão de banana Ele é lembra Agora Ah, tá Ele é lembra Ele é lembra Ele é lembra O quê? Ele é lembra Ele é lembra Banana Olha o visualão dele lá, gente Ó Beião Mandim, banana Eu sei que era um pintado Quando você me gritou De uns 30 quilos ainda Só que aí, bicha Bora, garotão Pescador de Lealermes Olha lá o pescador O que é pesca, Carlinhos? Aqui é a duca da traíra Aqui, cambara Beberó Tô dando baio desse caprichava aí Que ganha de mim na pescaria Não pega nada não Mais um aqui, ó Terceira Hoje Lealermes Só mandizinho Você ia falar chorãozinho, né? Mandizinho, falei Mandizinho Nem vou falar chorão Vamos pegar mais aí Aqui, ó Vamos ver se morde Não, sai daqui Vamos pegar mais, cambara Sumiu Sumiu Ali Não, não Nem na hora que eu vou embora Você pega aqui Não, Rafael Educa, né? Educa Sim Aí, gente Aqui chegou Demorou, mas apareceu Deu ar da graça Olha lá O caçaco lá embaixo Tá vendo, gente? Eu pegando peixe aqui Educando ele de todo jeito Tem lá embaixo Pescar Pescar do barrela E eu aqui Com esse Com essa coisa linda Aqui, ó Aí Peixe de Alerme Aí Peixe de Alerme Isso aqui, ó Vou tirar ele aqui Pra vocês verem Vem embora Vem embora, garoto Não E aqui tem uma Tu vira Quem sabe Saiu um pintadinho, né? Vamos esperar aí Descana, ó Só na espera, cambara Vamos pegar mais peixe Peguei um Lelerme Será que é um Lelerme? Olha o Lelerme Lelerme Certeza que é Lelerme Vamos lá Será que é o Lelerme? Ó É, diga e feito Lelerme Armal preto É da Armal preto e pequeno Tá sendo bem alimentado em casa não Esse Armal não, hein? Gordo que não gabarante, né? Não é? Uhum Ah, é pequeno Olha o Lelerme Olha o Lelerme Ah, cara, tá Pra cá, vai Vou ligar mais peixe Cambazinho do Lelerme Se for Armal, hein? Olha Eita Se for Armal É um Armal bruto Rapaz É Armal, certeza Esse que tá dando Armal Olha, grandão, hein? É do Amarelo Esse é gruto Eita, tomou uma bocada Menina que eu tô até com dó dele Pode ser peixe grandão, né, Fá? Peixe grandão? Calma, vou te soltar Pode ser de uma dourada de cachorro, né, Fá? Tomou uma pregada aqui, ó Olha aqui um peixe de cor Que deu uma pregada nele aqui Chupou Pode ter sido um pintadão, né, Fá? Não pintadão nada, não É o metade da isso, cara Vem embora Vem embora Um puto de um Armal Será? Ó É grandão mesmo Ó, mas Tá envergando bonito, hein, Lelerme É bem grandão mesmo, hein, Guilherme Ó o tamanho Olha Sai daqui É grande mesmo, hein É grande, hein É Pega aí, tamanho, 2kg? Quanto você acha que dá? 3kg 1kg 1kg? Isso aí, Lelé Pega mais aí, vou lá ver a vara lá Você é bruxo, viu? Cara Olha Rafael, quase arrastou eu pra dentro da água, cara Na hora que eu fiz, ganhei um murinete É demais Ó a ponta Lelerme de Deus, é grande Será que não é um pintadão bruto, não? É grande Vem mais pra trás, Rafael Cara, quase arrasta eu Pintado bruto É pintado Olha o tamanho desse pintado, mano Vai, Rafael Vai Ai, que tomou Tomou Esse pintado dava mais de 5kg, Rafael Caramba, era gigante, cara Caramba Velho Caraca Esse pintado dava mais de 5kg, não dava? Meu pai, durou a linha, Guilherme Olha, Guilherme Multifindamento, bicho Esse pintado dava mais de 5kg Caramba Era muito demais, Guilherme Caramba Olha Guilherme Turou a linha Qual o que você acha que dá, Rafael? Ah, Guilherme Assim pintado era grande pra caramba Muito mais de 5kg Toda essa linha Eu vi o bicho indo por cima aqui, ó Puxando assim, ó Por cima da água Eu escutei Gravou os barcos aí? Uhum Ah, louco Que coisa Ah, não, velho Ele tava no barranco aqui já quando ia pegar Fora já da água Que louco, cara Que coisa? Chorava, bicho Uma coisa desce Que mal Falta de short Tá bom, tá bom, tá bom Traída com lambarizinho na boca, ó Que massa, hein? Olha Que louco, cara Olha aí, Guilherme Olha, tá no rabo dela, tá ligado Deixa, deixa, Guilherme Deixa que eu tô gravando pro pessoal ver, rapaz Não, eu entendi pra você Aqui, ó o tanto Vai ser um fresco mesmo, hein Tanto lambarizinho Tanto lambarizinho Todos barulho? Soltou, será? Não, mano Não pode ter soltado Não é pintado, não Não é corte nenhum outro, não Ah Tá pegando agora Tá vendo? Mosquiteiro chato Será que consegue trazer outro? Será que é outro pintado? Não sei Olha Boca de batom, cara Olha Cagada da fega Eita, cara Isso aqui nem ficou para com aquele pintadão, Guilherme Olha aí, que bichão bonito, ó Olha aí Boca de batom Ah, Guilherme Como é que não perdeu aquele pintado, Guilherme? Fala pra mim Aquele pintado? Ele tava fora da água, Guilherme Não pode, Guilherme Eu fico doido com um negócio desse, cara Olha aí, gente Boca de batom Não perdeu pintado, mas tá bom Vamos pegar Vamos tentar pegar uma pintada aí pra você ver Soltar ele, né Soltar Vamos tentar pegar uma pintada Veio O bicho veio, né, Guilherme Assim não, Guilherme Vai menos Na boa Ah Tá bom Mandei uma banana grandeza, ó Olha que bichão bonito Olha aí, pessoal, vê aí Ih, pegou uma negada, hein, Guilherme Dá uma olhada Olha Uma zé grande, né, cara Uma é na gatinha, cara Olha Pegou bem na Olha a gata, Guilherme Segura ele, peraí Pessoal aí Olha isso Olha, gente Pegou bem na gatinha, ó Bem na boquinha da minha Acho que esses caras Bonitinho, Guilherme Isso aí Soltou Soltou o bicho lá Quem sabe se é um pintado ainda É grande? Não, porque você não traz Foi trazendo e fazendo isso devagar Fazer aqui nem pintado não Aquela hora não Ficou pintado Foi pra lascar, hein, Guilherme Ô, Jesus Como é que não é perto daquete pintado? É grande, Guilherme? Deve ser, irmão Será? Olha o que você tá pegando A ponta da vara assim Não consegue trazer, não é? É muito pesado Não é peixe tão grande assim, não Olha lá Olha, boca de batão É? Eu giro pra você, hein? Não, mandinho, uva Grandão, hein? Meu, é o que, Rafael? Mandinho, uva Ô, mandinho, tigre, né Que os caras falam, ó Olha, que cagada Olha aí, olha aí, pessoal, ver Olha aí, gente, que tamanho, ó Não é mãe de Iguaçu, não? É, Iguaçu Meu recorde, mano Grandão, né, né Que cagada histórica, cara? Bom, hein? E o pintado que eu perdi Entrou a minha linha E a vara que ia embora, gente Minha vara tava armada bem ali Não tá aquele Não tá aquele Morinete ali, ó Eu falei, Guilherme, cuida da minha vara Senão o peixe leva embora E eu fui olhar a vara traída Acho que tem que ir lá Sua vara Sua vara Gente, o pintado tava fora da água Tava no barranquinho assim, já, ó Quando eu fui pegar ele Torou ali Quando eu fui pular já era Mas era grande demais, hein, Guilherme? Caramba Tá bom, né, Guilherme? Tá Olha aí, que monte de sol Solta o bicho aí, Guilherme Sorte e vamos pegar peixe Olha aí, gente, mais um Um de banana de novo Eita, mãe de banana grande da pega Esse é bonito, hein, Guilherme? Olha aí pra ver Olha o tamanho desse tamanho de banana Levanta aí, Guilherme Pega ele aí Só peixe top É que aí, é que aí É grandão mesmo, hein, Guilherme? Olha Você tá de brincadeira comigo, hein, Guilherme? Pegou sozinho, né, Guilherme? Gente, hoje é o dia dos peixes, hein? Hoje Hoje era pra nós ter feito uma história Né, Guilherme? Histórico mesmo Histórico Se não fosse aquele pintado Olha, Guilherme Vamos soltar o bicho lá Vamos pegar mais peixe É o que? Normal? Adivinho Sempre tem esse chato Pra poder encher meu saco Comprido, né, cara? Comprido, é, mano Cadê o pintado que não vai ver esse chato Pintado que eu fui aquela hora e eu fui embora Tava tão cedo, né, Guilherme? Gente, aí Finalizar Com o armão Deus abençoe vocês aí, tá? É, pescaria caprichada Boa pra vocês Pena que o pintado não deu pra vocês verem A Guilherme não gravou Não deu pra gravar Ficou A Guilherme não ficou grande Eu acho que não quis gravar Ficou com medo de iluminar na cara O bicho tá na vinha Né, Guilherme? Uhum Vocês escutaram os baques aí, né? Faz parte Eu tinha assim Quando a gente fala que o maior sempre escapa A maioria das vezes é verdade Que o maior escapou hoje, né, Guilherme? Uhum E foi o pintado Era grande, era grande Dava uns 10 quilos, né? Eu ponho ele fora da água Eu ponho ele fora da água No barranco Barranquinha assim Beirando o rio assim, ó Uma subidinha Tipo aquele do Guilherme lá Rapaz, mas quando eu fui pegar E põe a mão na linha Pra poder pegar ele Deu uma lapada E Taurou ali E vazou Deu só uns dois burros Mas tá bom Vem embora Pintando Armalzinho Pintado Deus abençoe vocês aí, gente Valeu aí Eu peço humildemente Curte os vídeos Ajuda bastante Curtir Não custa nada De graça Compartilha Tá? E é isso daí, gente Deus abençoe cada um de nós Tá? Que o Espírito venha nos proteger No dia de hoje E nos abençoar Valeu? Até o próximo vídeo aí